Vai ser difícil, eu sei, larga tudo, eu sei, mas eu sei que quando eu pensar que eu existo, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando, de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, então vem, que aquenta a minha alma, e faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, e sozinho eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri, que tudo que eu preciso está em ti, mas minha coração é quem mostro demais pra admitir, Sei me defender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu vou chorar, eu vou me lembrar, que até aqui, a mão me sustentou, eu digo a minha alma, espera em Deus,